Tá comigo aqui, mas parece que tá distante Aquela é toda amor e eu sinto que já não bate Toda hora me mentir e eu tô falta, quero a verdade Eu quero a verdade Tá comigo aqui, tá falando com outro alguém Eu pergunto tu, tá falando com quem? E assim mesmo como? Eu pergunto como? Mas não vai no WhatsApp e não responde por que? Assim mesmo assim, tá falando com quem? Assim mesmo como? Eu pergunto Essa dúvida me mata Me batis com o WhatsApp e o chudok me mata Essa dúvida me mata Me batis com o WhatsApp e o chudok me mata Aquele chudok já não dás, porquê? Tem sempre no WhatsApp até claro, com quem? Mas já se louve como? Já não tens dona Passas a impressão que estás a me trair com outra Tá comigo aqui, tá falando com outro alguém Eu pergunto tu, tá falando com quem? E assim mesmo como? Eu pergunto como? Mas não vai no WhatsApp e não responde por que? Assim mesmo assim, tá falando com quem? Assim mesmo como? Eu pergunto Essa dúvida me mata Ah, me batis com o WhatsApp e o chudok me mata Ah, essa dúvida me mata Ah, me batis com o WhatsApp e o chudok me mata Ah, me batis com o WhatsApp e o chudok me mata Essa dúvida me mata Ah, me batis com o WhatsApp e o chudok me mata Ah, me batis com o WhatsApp e o chudok me mata Ah, me batis com o WhatsApp e o chudok me mata Ah, essa dúvida me mata Ah, me batis com o WhatsApp e o chudok me mata Ah, essa dúvida me mata Ah, me batis com o WhatsApp e o chudok me mata Ah, me batis com o WhatsApp e o chudok me mata 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 Mata